Fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou o Cedu, vendedor e colecionador de videogames E olha o que eu vim trazer pra vocês hoje Um Playstation 3 Fat Porém ele não é qualquer Playstation 3, tá? Ele é um Playstation 3 retrocompatível Essa versão aqui é a mais procurada do Playstation 3 Fat Retrocompatível com o que? Com o Playstation 2, gente Pois é, esse carinha aqui é retrocompatível com os jogos de Playstation 2 E uma das características pra você saber se o seu Playstation 3 é retrocompatível É se você olhar aqui, ó Ele tiver essas 4 USBs, tá jóia? Se tiver essas 4 USBs aqui, ele é um modelo retrocompatível Beleza? Então nesse vídeo a gente vai ver como que funciona essa retrocompatibilidade Eu vou colocar um jogo de Playstation 2 nele Vocês vão ver como que se comporta E também a gente vai fazer uma comparação com o Playstation 3 Super Slim A gente sabe que ele não é retrocompatível O que que acontece se a gente colocar um jogo de Playstation 2 nele? Vamos ver isso agora nesse vídeo, bora lá Então já estou aqui com o Playstation 3 Super Slim E o Playstation 3 Fat retrocompatível pra fazer o teste Peguei aqui um joguinho original japonês, tá? O The King of Fighters 2003 E vamos testar com ele Vamos até ver se ele tem trava de região por ser japonês, né? É bom que a gente já tira as duas dúvidas Em uma tacada só Vamos ver como é que ele se comporta Olha só O que que aparece aqui Não é possível iniciar o software devido a restrição de região Então, ó, no caso A região Vai ter trava Vai ter trava de região Aí ele aqui já reconhece Disco no formato de Playstation 2 Então, assim Ele é um console americano Eu coloquei um joguinho japonês Deve ser isso Que está tendo a incompatibilidade, né? Agora vamos colocar um jogo americano Original de Playstation 2 Eu peguei esse aqui, ó Castlevania Curse of Darkness O melhor Castlevania que tem pra Playstation 2 Ele é original americano Já deixei ele aqui solto Pra não ter problema de Ficar travado na hora de tirar E vamos colocar aqui, né? Vamos lá Joguinho original americano De Playstation 2 Vamos ver Como é que vai se comportar Olha lá, ó Já reconheceu E entrou no jogo automático, hein? Ele reconhece E já entra no jogo Olha Deu ali a introduçãozinha Do Playstation 2 Que legal, hein? Ó Já está gravando o jogo, né? No memory card Que ele cria interno ali No HD E funcionando Olha aí que maravilha, hein? E dá pra você jogar com O seu controle de Playstation 3 Olha aí, gente Funcionando certinho, hein? Tudo que você fizer aqui, ó É a mesma coisa Do Play 2 Tá? E esse jogo é muito top, né? Olha que maravilha Agora vamos além, gente Eu fiquei curioso Será que se eu colocar Um jogo paralelo De Playstation 2 Vai funcionar? Vamos fazer o teste E pra fazer esse teste Eu peguei o melhor jogo, né? Não podia ser outro GTA San Andreas Esse aqui é em português Paralelão Vamos fazer o teste, né? Vamos ver Tomara que não exploda O videogame Rapaz Será que vai funcionar? Vamos ver O que vai acontecer Ele está lendo Está fazendo uns barulhinhos ali Agora parece que parou de ler E eu acho que ele identificou Que é alguma coisa Que não é pra ele ler, hein? Deixa eu ver Aqui, ó Aparece aqui, ó Disco de dados Mas na parte de vídeo, né? Na parte de jogo aqui, ó Não aparece nada Ele só vai aparecer Disco de dados Vamos clicar Ah, ele só mostra Só Só os dados mesmo Que contém No disco Ele não inicia o jogo Então, ó Sem chance Colocar jogo pirata, hein? E agora O que será que acontece Se eu colocar Nesse Playstation 3 Super Slim O mesmo jogo Que funcionou no retrocompatível Beleza Agora vamos testar Aqui nessa versão De Playstation 3 Coloquei o mesmo jogo Que funcionou aqui Vamos fechar E vamos ver Deixa eu colocar aqui Para o lado Para vocês verem Na parte de jogo Esse Playstation 3 Ele é destravado Por isso que mostra Uma série de coisas aqui Mas o destravamento Dele não está ativo, tá? Vamos lá Vamos descer até aqui Olha só Ele não reconhece o disco Ele coloca ali, ó Dados incompatíveis E se a gente clicar Vamos ver o que acontece Quando clica Mostra ali, ó Esse modelo Do sistema PS3 Não é compatível Com o software No formato Playstation 2 Então ele até reconhece, né? Que é para Playstation 2 Porém Ele já mostra ali Que não é compatível Tá joia? E quer saber, ó Uma curiosidade de bônus Se você colocar Jogo de Playstation 1 Original aqui Ele vai funcionar Ele vai ser Retrocompatível Com o Play 1 Porém Não é com o Playstation 2 Então fica mais essas dicas Para vocês aí Se está procurando Um Playstation 3 Quer investir Num Playstation 3 Retrocompatível É legal Porque tem essa vantagem, né? O único problema É que o Playstation 3 FET Ele é o que mais Dá problema Então cuide muito bem dele, viu? Troque pasta térmica Leve para fazer limpeza E por aí vai Tá joia? Fica todo mundo com Deus Um forte abraço E até os próximos vídeos Se precisou de crescer A coleção Eu faço venda de videogames Meus contatos estão aí Nos comentários É nóis galera E até os próximos vídeos